Boa tarde a todos, estamos na nona semana epidemiológica do ano de 2021, estamos em guerra, diferente das guerras que nós costumamos ver nos filmes, que as nossas gerações não viveram, com tiros, bombas, mortos espalhados pelas ruas, nós temos isso acontecendo nos hospitais, essa realidade acaba sendo vista e ouvida por aqueles que estão na linha de frente, por aqueles que estão esperando o que fazer na sua escolha de quem vai viver ou morrer, naqueles parentes que no lado de fora sem poder visitar os seus parentes choram aguardando notícias e muitos tem a triste notícia da perda dos seus familiares. É exatamente essa guerra do inimigo invisível que faz com que muitos neguem o que está acontecendo no nosso país e negam dentro da nossa própria sociedade, nos questionam sobre as medidas que estamos tomando de restrições maiores, nos questionam por que não posso levar meus filhos para um shopping, para uma escola, estamos em guerra, essa é a diferença, nós temos que as pessoas tomem consciência, tenham responsabilidade, nós estamos na maior crise pandêmica do nosso país, com um grande número de mortos por dia, isso é inadmissível, nós temos que conter essa velocidade de expansão, infelizmente da pandemia no nosso meio. hoje o Brasil contabiliza 260.970 mortes, infelizmente são 1.699 mortes nas últimas 24 horas. em São Paulo temos 2.093.924 pessoas acometidas pela Covid e já temos 61.064 pessoas que perderam a sua vida, são pais, são mães, avós, filhos que foram enterrados e tiveram suas vidas muitas das vezes destruídas de forma precoce pelo Covid. Nós temos hoje 77,4% na taxa de ocupação das UTIs do estado de São Paulo. Na grande São Paulo nós temos 79,1%. Eu quero reforçar para vocês entenderem a velocidade da instalação dessa doença. Na semana passada, no dia 22, segunda-feira, há 11 dias atrás, nós tínhamos 68,8% de ocupação na grande São Paulo, portanto estamos 10% a mais daquilo que vimos há 10 dias e em todo o estado nós tínhamos 66%, com aumento de 11,4%. E passamos de 6.410 pessoas internadas nas UTIs para 7.892 pessoas. Infelizmente, nós temos a elevação do número de ocupações nos leitos das unidades de terapia intensiva, mas guardem essa informação. A cada dois minutos, três pacientes no estado de São Paulo são internados, seja numa UTI, seja numa enfermaria. E as ocupações de leitos de unidade de terapia intensiva ocorrem em média 130 novas admissões por dia, fazendo então com que nós tenhamos a necessidade de incrementar e implementar as medidas que estamos tomando a partir da meia-noite de hoje, mas nós precisamos do apoio de todos. Mas eu quero agradecer aqui, especialmente, as equipes da saúde. Quero agradecer médicos, quero agradecer enfermeiros, quero agradecer os fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, que estão na linha de frente, exaustos. Exaustos. E eu digo isso, governador, porque sou médico. E antes do meu horário de expediente, passo nas UTIs e vejo o quanto existe um esgotamento físico e psíquico dessas pessoas. Então nós precisamos muito de vocês. Nós precisamos agradecer muito o apoio de vocês e entender que são vocês que vão mudar essa história. Esse número de óbitos não foi maior graças a vocês, graças ao aumento do número de leitos que foram estabelecidos pelo governo do estado de São Paulo, que praticamente triplicou o número de leitos. Nós aumentamos em 153% o número de leitos de unidade de terapia intensiva. No início da pandemia, eram 3.500 leitos. Hoje temos 8.839 leitos de UTI, incluindo leitos que foram revertidos e leitos que foram realmente abertos. A garra desses trabalhadores, governador, é o que nos dá o bálsamo, que nos dignifica e nos traz realmente a esperança. Apesar de falar em números de leitos, governador, nós não recebemos ainda do Ministério da Saúde aqueles valores de custeio mensais, para custear o valor desses, de cada um dos leitos, no valor mensal de 245 milhões de reais. No ano passado, esse não aporte financeiro foi de 1 bilhão e 400 mil reais. Nós estamos em franca pandemia, nós precisamos deste recurso. E esse recurso, ele já está consolidado nas leis que fazem com que os recursos sejam tanto da federal, estadual e também municipal. Nós vamos continuar abrindo leitos e vagas dentro dos hospitais. Abriremos em qualquer local desses hospitais, sejam nos anfiteatros, sejam nos ambulatórios e sejam nos corredores. Ah, paciente no corredor, vai ter paciente no corredor. O que nós não queremos é paciente desassistido. Nós vamos dar oxigênio, vamos ampliar a distribuição de oxigênio, como já temos feito. Ampliar a distribuição de respiradores, como nós já temos feito. E nós precisamos agora, governador, o apoio dos conselhos de classe. Do conselho regional de medicina, do conselho regional de fisioterapia, do coreme, do conselho regional de enfermagem, para que nos ajude com voluntários. Nós precisamos ajuda, porque estamos em guerra. Eu vou mostrar agora os dados que continuam crescentes. Nós temos o total de número de casos que vem aumentando e ele só não aumentou mais, porque muitos têm feito os testes em farmácias e isso não acaba sendo registrado e computado como número de casos novos. Ao mesmo tempo, vários são aqueles que falam, bom, eu estou me sentindo mal, eu vou ficar em casa. Não fazem o teste e nós temos ainda aqueles dados que podem ser represados. Então, isso não é uma verdade. Temos muito, mas muito mais casos. Próximo. Número de óbitos. Crescemos 13,2%. Tivemos, há dois dias, o maior número de óbitos em um dia. Quase o dobro, quase 500 mortos em um só dia. Próximo. E as novas internações crescendo. Tivemos essa semana que ainda não acabou. Esses dados ainda são de ontem à noite. Nós temos mais dados de internação que vão sendo aportados ao longo do dia. E a semana epidemiológica não teve o seu fim. Portanto, nós continuamos realmente aumentando o número de internações. E eu quero aproveitar aqui e conclamar aqueles profissionais da saúde que atenderam naquela primeira fase, na primeira onda do Covid, para que voltem a nos ajudar. Tragam as suas experiências, tragam a sua ajuda para a gente poder acolher e atender a nossa população. E nós precisamos também da população. Que tenham responsabilidade. A maioria tem, mas essa minoria que fez com que essas estatísticas... A maioria tem, mas essa maioria que fez com que a gente pode acolher e atender a nossa população.